O Galo, sou integrante da Revolução Periférica, aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente conseguiu fazer isso, abrir o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageie um genocida e um abusador de mulheres, certo? Então, é isso que a gente sempre quis nesse começo, abrir o debate e nada mais que isso. No poder, o espaço do poder, ele não é para ser ocupado por um grupo de pessoas, ele é para ser descentralizado no meio das pessoas, tá ligado? O poder tem que estar na mão de várias pessoas. E aí, num país como esse, não precisa você tacar fogo numa estátua para levantar um debate. Essa estátua nem existe. Esse processo revolucionário que vai se reconstruir é para ocasionar uma revolução, mas eu acho que nem em vida eu vou ver, se eu vou estar aqui em vida para ver essa revolução acontecer, tudo bem. Tudo bem, se eu sair dessa vida acreditando que eu participei desse processo, está ótimo. Você está ótimo, você vai ver o que vai acontecer, tá ligado? Ação direta é o que, além de uma faísca? Ação direta é uma faísca, se você fizer a faísca, se você fizer a faísca, dá certo Ação direta é a faísca, se você fizer a faísca, dá certo? Ação direta é 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 a faísca, dá certo? Tchau, tchau.